A CIDADE NO BRASIL Eu sempre me senti uma mulher na minha vida inteira mesmo quando eu estava no papel de homem masculino. E a Maria Luiza foge de todo o padrão da transexualidade. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Nós não sabíamos. Um militar exemplar, né? Fazia tudo correto, tudo certinho pra ninguém chamar atenção. Um bom mecânico também. Bem vibrador militar mesmo, entendeu? Pô, um cabo ali no canto dele com filhos, com família, quer virar mulher. Pô, era um horror isso. A CIDADE NO BRASIL Os jornais, o Correio Brasiliense, quando saía alguma matéria, eu comprava todos os jornais que chegavam na cidade. Na época, eu não aceitava. Demorei um pouquinho a aceitar. Se eu pergunto a você, por exemplo, por que você se sente um homem? É. Eu, bom... Eu até tinha respondido. É. Eu vou responder de novo. Eu pensava... De repente, será que eu não vou ter... Não vou poder... Eu sei realmente... Eu... De viver... Realmente... O que eu sempre fui. Né? Uma mulher. 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 Obrigado.